Hoje eu quero compartilhar com a igreja, com os irmãos, a minha história, o meu testemunho, como o Senhor me chamou. Então vamos ler João, João capítulo 15, versículo de número 16. Os que encontraram digam amém. Amém. Senhor, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, também sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Senhor, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Senhor Deus, a tua palavra é fiel. O Senhor não tarda e o Senhor não falha. O Senhor é fiel em cumprir com todas as suas promessas. O Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. E nós reconhecemos a tua grandeza. E te pedimos, ó Deus, que através desse testemunho, que através desta palavra, vidas sejam alcançadas, corações sejam tocados pela tua presença. E que haja libertações, restaurações. Que haja salvação de vidas, para louvor e exaltação que há em ti e que há no teu nome. Porque a tua palavra é o Senhor falando com o homem. E o testemunho é para edificação da tua igreja. E nós te louvaremos. Fala conosco conforme tu queres. E te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar? Eu preciso que toda a sua atenção agora seja voltada para este momento de reflexão. Os irmãos observam que o texto que nós lemos, inicia dizendo que não fostes vós que escolhestes a mim, diz o Senhor. A palavra está afirmando que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele quem nos escolheu ou quem escolheu a vós. Primeiro que se não fosse Deus que tivesse nos escolhido, jamais nós teríamos sido escolhidos por alguém. Até porque o homem, ele olha para a aparência, mas Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. O homem conhece o que as pessoas falam ao nosso respeito, mas Deus, Ele conhece quem realmente nós somos. Ele sabe, Ele conhece. Eu quero iniciar nesse momento dizendo a você que existe algo que todos nós, principalmente, aqueles que servem a Deus, o que se dizem servirem a Deus, nós precisamos entender que todo homem, que toda mulher tem uma história, tem toda uma trajetória de vida. E nós nunca vivenciamos uma época, um tempo em que as pessoas desejam, almejam e às vezes até se alegram com a derrota, com o fracasso na vida das pessoas. Nós temos um canal no YouTube, onde nós colocamos as mensagens que nós ministramos, que nós pregamos. Eu lembro que assim que nós iniciamos o canal, quantos estão me ouvindo, digam amém. Eu postava um vídeo, exemplo, hoje, daqui três meses, já tinha dez postagens. Aí você pergunta, já tinha dez, três meses? Sim, ou, perdão, dez visualizações. Aí você vai dizer, três meses, dez visualizações? Sim, sem falar que das dez, nove, quem visualizou foi eu. Até que chegou num tempo que eu falei assim para a bispa, eu falei, quer saber do negócio? Não vou mexer com isso, não. E a gente temos o propósito de pregar o evangelho, de aproveitar a ferramenta que Deus proporcionou a nós, chamada internet, mas o negócio não dá resultado, as pessoas não querem assistir. Hoje, em contrapartida, eu vi uma pessoa postar um vídeo, olha aqui para mim, de um pastor que havia pecado, que havia caído, que havia cometido um ato, um delito, um pecado terrível diante de Deus e dos homens. Menos de vinte e quatro horas, quase cem mil visualizações. Ou seja, as pessoas, elas focam muito, as pessoas focam muito nos erros, nas falhas das pessoas. E se esquecem de que aquelas pessoas têm uma história, têm uma trajetória. Elas deixaram um legado na terra. Certa feita, Paulo, escrevendo a Tito, ele disse que nenhum homem que vivenciou nesta terra, teve uma vida somente de perfeição. Que não existia um homem que nunca, que jamais havia errado. Eu quero que você entenda que, independente de quem seja o homem e a mulher de Deus, todos temos uma história. Você vai entender o que Deus está querendo falar conosco nesta noite. Porque muitas das vezes as pessoas têm um ditado popular que diz, que pensam que as pessoas caem de paraquedas. Já ouviu falar isso? Ou seja, pensa que a pessoa, do nada, ela começou, ela está ali, mas não sabe o que a pessoa enfrentou para chegar aonde ela está. Então, eu já quero iniciar te convidando a ser profeta de Deus e diga para quem está perto de você, porque nós precisamos respeitar a história do nosso irmão e da nossa irmã. Olha aqui para mim. Há 36 anos atrás, eu nasci em um berço cristão, filho de pastor, eu fui o quarto componente da família, do casal a nascer. Primeiro nasceu minha irmã Márcia, esposa do pastor Fernando, depois nasceu a minha irmã Jaqueline, depois nasceu a minha irmã Mércia, e aí meu pai, por muito perseverar, ansiava ter um filho homem, nasceu Joab de Mello. Nós crescemos, irmãos, dentro da igreja. Eu fui um garoto que com cerca de oito, nove anos de idade, quando meu pai ia pregar fora, eu acompanhava ele e quando era para vigílias, eu ficava dentro do carro, quando o sono batia, meu pai me colocava dentro do carro e passava a noite inteira na vigília. Eu fui uma criança que convivi e presenciei várias vezes meu pai chegar do plano piloto, por volta das seis horas da tarde, ir na chácara do irmão Valdomiro, pegar um cavalo emprestado para ir pregar o evangelho, fazer a obra missionária no Vale das Andorinhas, setor de chácaras do Pedregal. Por várias vezes vi meu pai sair debaixo de chuva em cima de um cavalo com apenas um plástico por cima do terno e a Bíblia simples dentro do pacote ou do saco de arroz. e ele sair de casa por cerca de sete horas da noite e retornar para casa de madrugada a ponto de eu nem vê-lo chegar. Teve vezes dele chegar e apenas tomar um banho e retornar para o trabalho. Eu cresci acompanhando meu pai expulsar demônios. Eu nunca me esqueci que nós, os vizinhos, bateram na porta de casa e chamaram meu pai porque já haviam feito de tudo para expulsar o demônio de um homem que estava incontrolável, possesso por demônios e quando nós chegamos lá até sal grosso tinha na casa inteira rosa vermelha na porta e quando nós chegamos lá tinha um homem que se dizia guia dos espíritos ele olhava para o homem e dizia para a entidade deixar ele descansar que depois ela tornaria mas que naquele momento era para deixar ele descansar e aquele demônio terrível falou na boca do homem que ele não sairia de jeito nenhum o homem já tinha quebrado a televisão já tinha derrubado geladeira tinha quebrado revirado a casa inteira e ninguém tinha coragem de entrar dentro daquela casa eu lembro como se fosse hoje eu acompanhando meu pai meu pai com um vidrinho de óleo bem pequenininho na mão e quando meu pai chegou na porta da casa aquele homem já foi se retirando da porta que dizia conversar com os espíritos porque a luz quando chega as trevas não resiste e quando meu pai se aproximou da porta ele apenas estendeu a mão e quando ele estendeu a mão o homem já revirou os olhos colocou as mãos para trás e meu pai disse de joelhos cabeça abaixada em nome de Jesus eu te ordeno agora saia deste corpo o homem se colocou de joelhos com as mãos para trás deu um grito e aquele demônio aquelas legiões imediatamente se retiraram do corpo daquele homem ele começou a chorar abraçou o meu pai e logo em seguida meu pai fez o apelo a ele e ele entregou a sua vida a Cristo Jesus nós crescemos nós acompanhamos a trajetória do que é ser um pastor do que é ser um homem de Deus que dedicou que empenhou a sua vida em prol do reino de Deus eu acompanhei e lembro como se fosse hoje quando um dia meu pai se despediu da minha mãe no seu chevetinho antigo nem lembro o ano sozinho colocou algumas roupas dentro do carro e ele estava indo para Passos de Minas iniciar dar início a um trabalho missionário que hoje para a glória de Deus tem uma sede regional e várias congregações ali meu pai ia se encontrar com o pastor Maurílio que residia na cidade de Passos de Minas e na trajetória daqui para lá furou os quatro pneus do carro quando ele não fosse quatro de uma vez o irmão furou um foi lá colocou estepe mas na frente furou outro alguém socorreu ele eu sei que o dono da borracharia ficou com tanta pena dele que nem cobrou dele os pneus aonde ele parava alguém ajudando no retorno de lá para cá o chevet fundiu o motor pensa numa prova que meu pai passava eu acompanhava tudo eu via de perto o que era a vida de um homem e de uma mulher de Deus meus pais se empenharam em fazer a obra do Senhor Jesus os tempos foram se passando e quando eu completei os meus treze entre doze para treze anos de idade eu comecei a despertar uma curiosidade dentro de mim quando eu saia na porta da minha casa e eu observava aquela galera olha aqui irmãos aquele grupo de homens que tinham o costume de se drogar que tinham o costume de andar armado e quando um dia eu fiquei observando aquilo missionária Terezinha começou despertar em mim uma sede uma vontade um desejo de começar a andar com eles de começar a vivenciar uma vida como aqueles homens estavam vivendo a ponto de eu olhar e pensar esses caras são muito doidos eu acho que deve ser muito difícil se enturmar para andar juntamente com eles e certo dia eu comecei a se aproximar de alguns deles comecei a se enturmar com eles e logo logo não demorou eles já foram me acolhendo como amigos não demorou muito tempo eu já comecei a experimentar a maconha tentei fumar cigarro mas não funcionou porque quando a gente é selado por Deus quando a gente é entregue a Deus a gente pode tentar fugir para onde for que não vai dar certo não vai ter êxito e eu comecei a me envolver com aqueles camarada nós começamos a andar juntos e aí dali de vez em quando a gente bebia um pouquinho também e começamos a ir para as festas e começamos ali a se aprofundar até que um certo dia eu estava na rua soltando pipa como diz o ditado do mundão estava bem lombrado e aí passou uma menina quem está me ouvindo diga amém aí passou uma menina pequenininha baixinha aparentemente uns 10 anos de idade 11 anos de idade eu estava lá soltando pipa e ela passou e disse ei gatinho aí eu fingi que não estava nem vendo o pastor Juan fiquei ó e todo cheio né todo cheio e ela ei gatinho e passou e daqui a pouco ela subiu e começou suviar e chamar intimar e eu fiquei me olhando e falei rapaz não sei não vai dar certo não e aí passou uns dias comecei a andar com o irmão dela que também era desta área aí a gente começou a descobrir irmão descobri o que bispo 99% dos vizinhos falo vizinho assim os colegas aqueles rapazes que a gente viu crescer que crescemos juntos da quadra onde eu morava 90% deles também já estava envolvido com droga envolvido com mundo do crime e eu já estava ali andando juntamente com eles chegou um dia que essa menina me intimou mandou um recado disse que queria falar comigo num bequinho que tinha lá perto de casa e aí pensei não estou fazendo nada vou ver o que que dá ela está dizendo aqui que foi eu que marquei com ela ela só foi mais a frente e a gente se encontrou nesse bequinho e aí chegamos lá ela olhou pra mim olhei pra ela e aí ela já não deu mole já foi deu logo um beijo em mim rapaz essa baixinha é ousada rapaz porque geralmente você conversa e tal quando chegou já e aí e aí já e aí foi e aí já me deu um beijo depois de deu o beijo aí olhou pra mim e disse aí quer namorar comigo gatinho falei ok eu quero então me dá mais outro beijo então me lhe beijo e pronto fui pra casa irmão quem está olhando minha esposa hoje não sabe como é que era bermudão era andava de bermudão de ciclone era era sandália kenner aquelas envergadinhas na ponta parecia uma malandrinha e aí quando quando eu saí do bequinho assim era acho que a segunda casa do lado da minha casa e quando eu fui pra passar no portão a minha irmã jaqueline olhou assim e aí viu ela ela saindo do bequinho e se balançando assim aí eu entrei pra dentro aí minha irmã foi olhar e disse pra minha mãe mãe joab estava com a malandrinha ali de baixo e saiu do bequinho ali ó da casa da dona raimunda aí minha mãe falou tu estava com a malandrinha eu falei eu não sabendo disso não os tempos foram se passando a gente começou namorar começamos a compartilhar vários momentos e irmãos eu fui me aprofundando no negócio com os camarada e o que mais me incentivou também foi um dia que um amigo que a gente tem que se chama Carlos inclusive hoje pra glória de Deus ele é pastor mas na época ele era o pastor da malandragem o pastor Leandro conhece só na casa dele ele tinha os cinco revólveres só ele o garoto era guloso pelas coisas do mundo sabe e um dia ele olhou pra mim assim e falou assim é joab eu falei o que que foi rapaz irmão se fosse no dia de hoje ele diria assim assim te diz eu mas ele olhou e falou é joab me olhou dos pés da cabeça falei o que que foi ele falou rapaz tu tem tu tem jeito de bandido viu rapaz tu tem cara de bandido rapaz tu tem tudo pra ser um bandidão falou aí moça aí aumentou a minha autoestima né maligna falou rapaz tu tem tudo pra ser o cara pra tocar o terror e eu olhei pensando dentro de mim é isso aí vou botar pra quebrar é desse jeito e na época eu comecei a escutar rap e eu comecei a escutar uns rap porque tem um rap que ele faz a conscientização a respeito da corrupção a respeito do crime né a respeito do que acontece no cotidiano do dia a dia mas não era esse tipo de rap que eu me focava eu comecei a escutar aqueles rap que faz apologia ao crime e quanto mais eu escutava eu me dava vontade de matar me dava vontade de dar tiro e eu comecei a guardar arma lá em casa porque os camarada passou a passar as armas pra eu guardar porque eles sabiam que a polícia jamais iria invadir minha casa porque o filho de um pastor como é que a polícia ia desconfiar e invadir a casa de um pastor pra pegar uma arma né certa feita eu juntei com a minha princesa e falei pra ela vamos tirar as fotos aqui e aí no cordão de prata que pendurou um revólver aqui e ela segurou a 28 aqui o 38 na cintura e nós tirou várias fotos aí eu levei as fotos pra revelar ô irmão quando o caba tá no mundo o caba tem umas coragens que eu vou lhe contar a ponto do cara que revela a foto chamar a polícia e dizer olha só e aí a minha irmã Jaqueline achou essas fotos e ela rasgou as fotos sem eu nem saber eu quis saber muito depois que tinham rasgado essas fotos que tinham pegado essas fotos da gente com todas essas essas armas quando eu ia pro conhecido frevo né era onde rolava droga bebida a única pessoa que tinha coragem de me buscar até mesmo na bocada eu falo bocada porque aonde eu andava com quem eu andava algumas casas que eu andava era de amigos que vendia que traficava e a única pessoa que tinha coragem de me buscar nestes lugares era a minha irmã Jaqueline um dia eu estava na festa pirado cheio de droga ela me chamou e eu olhei de longe ela entrou e foi até dentro da onde estava acontecendo a festa ela levantou minha camisa pegou o revólver entregou para o rapaz que estava comigo e me levou para casa e me dava bronca e dizia rapaz tu não pode fazer isso meu pai minha mãe sonha que tu está fazendo negócio desse tu vai apanhar e não pode coisa e tal irmão eu era tão tão terrível que eu fumava um bagulho e eu ia para casa lá em casa tinha uma piscina e meu pai não sabia que eu estava fumando droga minha mãe não sabia e a gente o camarada ficava com os olhos tão vermelhos baixinho na brisa como se diz e quando estava chegando o horário do meu pai chegar do culto eu pegava e dava um pulo dentro da piscina e aí quando meu pai chegava eu estava banhando e meu pai olhava e dizia menina esses olhos vermelhos pai o cloro está forte demais nessa piscina para disfarçar para enganar porque meu pai sabia que eu andava com os camaradas meu pai sabia o jeito que eu se vestia mas ele não sabia que eu estava mexendo com droga e aí os tempos foram se passando certa feita eu comecei a andar com um camarada e esse camarada ele era ele foi apresentado pela minha irmã para a melhor amiga da minha irmã preste atenção nisso aqui e eu comecei a andar com ele ele casou com essa melhor amiga da minha irmã e eu levantava oito da manhã e ele já estava me chamando e a gente ia de oito da manhã e ficava até mais ou menos umas oito nove da noite se drogando a gente ia para uma casa abandonada e por várias vezes só eu e ele e os demônios por várias vezes a gente chegou a fazer aquela brincadeira é roleta russa botava uma uma munição rodava o tambor e puxava o gatilho várias vezes a gente fazia aquilo ali e Deus sempre dava livramento porque quando puxava não saia quando puxava não saia fumava droga cabava ia buscar mais só que irmão eu estava no lugar errado porque se você perguntar para mim você comprava eu não comprava quem comprava era ele as pessoas me ofereciam eu não comprava porque as pessoas do mundo elas só nos oferecem o que não prestam elas não vão nos oferecer coisas boas mas ninguém nos forçava a fazer nada nós fazia e nós começamos naquela rotina naquela trajetória e meu pai sempre falava meu filho esse camarada não é uma boa companhia esse camarada não é uma boa amizade para você estar se envolvendo e a minha irmã já querendo dizia pai mas ele ele é esposo da minha melhor amiga e ele também começou a conviver lá em casa almoçava lá em casa às vezes tomava café lá em casa e eu me aprofundando nesse negócio aí chegou um dia que eu fui para a casa da minha princesa e eu estava louco e ela pegou e falou assim para mim eu quero conversar com você e a gente sentamos para conversar e ela falou eu quero te dizer que a partir de hoje você decide e eu falei o que? ou o bagulho ou eu ou a droga ou eu aí eu não sou besta né irmão que o que tem de homem que troca a esposa por um bagulho troca a família por um copo de cachaça abrir mão dos seus sonhos dos seus projetos para se aprofundar nas drogas na bebida na prostituição naquele momento mesmo sendo um garoto sem experiência de vida eu disse para ela então eu escolho você e eu decidi que a partir daquele momento eu não ia me drogar mais os tempos foram se passando e a gente a gente devido essa trajetória do namoro quando a minha princesa completou foi 13 anos quando ela completou 13 anos eu estava com 14 para 15 ela engravidou e nessa nessa gravidez o senhor nos deu um presente chamado Nicole de Mello bem gordinha coisa mais linda primeira vez que eu vi no hospital chupando a mãozinha os dedinhos com fome aquela cabecinha de paraibana achatadinha aleluia ai Deus começou a trabalhar e quando foi um certo dia eu conversei com meu pai a respeito da gente ficar junto da gente morar junto por duas vezes meu pai negou ele falou debaixo do meu teto não quero ninguém pecado vocês estão namorando e estão fazendo o que é errado agora vai ter uma criança até que chegou um dia Nicole já já era uma bebezinha já coisa mais linda eu conversei com meu pai disse vai buscar tu vai trazer ela para cá eu vou arrumar um quartinho aqui vocês vão ficar nesse quartinho só que porém semana que vem ó colocar os papelzinhos para casar nessa época a gente ela já estava ela estava com 15 anos eu com 16 a mãe dela teve que assinar meu pai falou debaixo do meu teto não vai ficar ninguém pecado você vai colocar os papéis vai casar para passar para legalidade e pode preparar para trabalhar comigo de orelha na obra para você manter a sua filha porque eu não sou homem para manter o filho de ninguém a responsabilidade é sua é aquele ditado que diz quem pariu como ele se diz Mateus que balança aí foi para a obra irmão quebrar parede quebrar concreto mexer massa puxar traço trabalhar para manter a nossa princesa chamada Nicole quando chega no ano de 2003 eu não estava mais me drogando mas porém as más companhias nós ainda estava meio que envolvido ali com aqueles camaradas só que quando Deus nos faz promessa o inimigo ele pode tentar de todas as formas tentar sem fá impedir as promessas se cumprir que não vai ter êxodo mas no ano de 2013 eu juntamente com ela fomos visitar uma igreja na parada 8 do pedregal eu lembro que quando eu estava me arrumando me preparando ela naquele momento eu vi a minha irmã Jaqueline ela era um dia de domingo e aquele domingo se comemorava o dia das mães e de repente o telefone tocou e aí quando ela atendeu o telefone um pouco nervosa e ela disse tá bom tá eu vou e já chega aí e minha mãe perguntou quem era Jaqueline ela disse é fulano de tal era o camarada que andava comigo e era esposo da melhor amiga dela quantos estão me ouvindo diga amém era domingo do dia do dia das mães no próximo sábado no sábado vindouro a minha irmã estava com o casamento marcado ela já tinha a casa toda mobiliada tudo pronto tudo arrumadinho esperando chegar o dia do casamento e este camarada que telefonou para ela que era esposo da melhor amiga dela havia se apaixonado pela minha irmã e ninguém sabia nem eu sabia e naquele dia ele tinha ido em um bar se embriagar e ele foi em três bocadas porque eu fiquei sabendo depois comprou muita droga para se drogar e ele disse na porta do bar se a filha do pastor não for minha ela não vai ser demais ninguém e ele disse o casamento está chegando mas não vai acontecer porque se ela não for minha ela não vai ser demais ninguém aí ele montou um esquema uma estratégia ele telefonou na minha casa e pediu uma irmã para ir com ele em uma casa de uma mulher que vendia cestas essas cestas que fazem para o dia das mães ele disse eu queria que você fosse comigo na casa de fulano de tal para você me ajudar a escolher uma cesta bem linda para me dar de presente para minha esposa e como você é mulher tem mais conhecimento do que eu você me acompanha e ali ela ela disse sim eu vou e ela falou para minha mãe eu vi na hora ela dizendo mãe eu vou ter que ir lá porque fulano me chamou para me ajudar ele escolher uma cesta do dia das mães para a esposa dele enquanto eu estava me arrumando para sair para visitar a igreja onde eu disse seus irmãos na parada hoje eu vi quando o portão se abriu e eu vi a minha irmã saindo em direção ao portão ali foi a última vez que eu vi a minha irmã com vida quando o portão se fechou eu entrei para dentro terminei de se arrumar a gente subimos a pé para a parada 8 participamos daquele culto eu ainda não estava afirmado só uma visita quando deu mais ou menos umas 21 horas o culto acho que nem tinha terminado direito não me lembro bem mas terminou né a gente saímos da igreja vem minha sogra correndo no meio da rua desesperada e quando ela se aproxima ela disse Joab meu Deus do céu eu disse o que foi aconteceu uma tragédia eu falei o que foi matar a sua irmã irmãos quando eu ouvi aquilo minhas pernas ficou bamba meu coração acelerou eu não queria acreditar não estava acreditando ainda a gente começou a apressar aumentar os passos em direção a casa e parece que quanto mais perto de casa se aproximava mais o coração ficava apertado mais acelerava os batimentos cardíacos e eu fiquei preocupado e quando eu fui se aproximando de casa na parada 12 do pedregal lá tem uma descida uma ladeira quando eu cheguei de cima na parte de cima da ladeira que eu olhei para baixo para a frente da minha casa eu nunca vi tanto carro naquela rua aí eu pensei alguma coisa realmente aconteceu quando eu entrei que eu cheguei alguns pastores já vieram me abraçaram e me levaram para dentro pela primeira vez eu nunca tinha visto pela primeira vez eu vi o meu pai chorando como uma criança e ele me abraçou e disse meu filho aquele camarada que eu te disse para não andar com ele ele tirou a vida da sua irmã a minha mãe em lágrimas sendo amparada pelos irmãos da igreja a família em pranto em choro eu fiquei sem ação naquele momento a maior preocupação da minha mãe era que eu fosse me vingar e de notório que o portão não parava de pessoas me chamando amigos que eram da época da malandragem oferecendo armas oferecendo ir atrás dele para matar para se vingar o bispo como isso aconteceu a minha irmã foi ao encontro dele por volta das seis horas seis e meia da tarde já estava escurecendo há mais ou menos duas ruas acima da casa onde a gente mora quando ela chega até aquele lugar e ela se encontra com ele em uma esquina ele já pega dá uma gravata nela sai arrastando ela no meio da rua os sandálios ficam no chão a bolsa fica para trás e quando chega em uma ladeira um terreno baldio eles já começam a entrar em luta corporal ele pega ela porque um homem com uma estrutura física não consegue uma mulher vencê-lo ele lança o corpo dela na cerca ali já fica com marcas em seus braços do arame farfado ele pega vai com ela para o terreno baldio começa uma luta corporal e ele começa a enforcá-la e bater com a sua cabeça em uma pedra no chão e ela entrou em óbito por asfixia mecânica ou seja ele enforcou ela a ponto dela não conseguir respirar e os seus pulmões estourarem um homem passa e vê o acontecimento ele olha para o homem e diz não se mete porque em briga de marido e mulher o homem não se mete o homem pensava que era briga de marido e mulher mas não era ele disse isso para tentar se defender quando o homem viu que alguma coisa tinha acontecido de errado correu em casa para pegar o facão mas quando chegou lá ele já tinha fugido ele não estava mais lá foi a noite mais longa da minha vida só quem passa quem já sentiu a dor da perca sabe do que eu estou falando eu lembrei naquele momento que há tempos atrás eu pensava comigo e dizia poxa a minha família tem uma proteção de Deus porque eu nunca perdi alguém da minha família próximo de mim eu nunca perdi um irmão eu não perdi um pai eu não perdi uma mãe todos nós estamos com vida e coisas que nós vemos acontecer somente pela televisão acaba acontecendo com a gente e a gente não pensa que isso pode acontecer porque todos nós estamos sujeitos a passar por isso foi uma noite inteira acordada a ponto de chorar e não ter mais lágrimas quando o dia amanhecer é um caminho sem volta é onde você diz será que eu estou sonhando será que isso realmente está acontecendo comigo e quando chega o momento de nós ir para o cemitério do Gama para o sepultamento a gente ao chegar ali no cemitério ficamos de frente a capela acho que de número 2 e eu e a minha esposa do meu lado eu olhei para dentro da capela tinha duas coroas de flores em memória de frente a capela já bem próximo assim dava para ver aonde estava a cova era bem próximo e quando o carro da funerária chegou da bom pastor uma santana é santana quanto né se diz aquele carro foi se aproximando coração foi apertando cada vez mais os pastores se aproximaram um pega numa alça o outro pega na outra e eles começaram a tirar o caixão de dentro daquele carro é um dos momentos terríveis que eu não desejo para ninguém passar mas foi da hora que o caixão saiu de dentro do carro que eu escutei uma voz suave uma voz incomparável a qualquer voz que você já ouviu na terra e que você pode imaginar na lógica humana e aquela voz falou assim no meu ouvido meu filho eu olhei pensei que era alguém que estava falando mas a voz era incomparável eu disse isso não é voz de uma pessoa normal será que eu estou ficando louco e ele disse novamente meu filho olha para trás e quando eu me virei e quando eu me virei olhei e visualizei aquelas coroas de flor em memória e ele disse agora meu filho olha lá na frente e ele me focou na onde estava a cova e ele falou está vendo aquela cova meu filho e eu balancei a cabeça confirmando e ele disse meu filho olha o caixão e o caixão foi passando na minha frente e ele disse está vendo o caixão e eu disse ele falou meu filho aquelas coroas de flor em memória aquela cova que está lá na frente esse caixão não era para ela era para você porém tu não estavas preparado tu não estavas pronto colhi a minha flor do mel jardim para poupar a tua alma a partir de hoje tu nunca mais será o mesmo eu farei de ti um pregador um pastor de ovelhas quando o senhor falou isso comigo veio um filme na minha mente eu comecei eu comecei a lembrar das vezes que ela entrou na boca de fumo para me buscar eu lembrei das vezes que ela entrou dentro dos frevos e me arrancou de lá e tirou a arma da minha cintura e me levou para casa foi um filme na minha mente eu lembrei dela dois dias antes em casa louvando adorando a Deus porque era regente e líder do ministério de jovens da igreja como ela congregava ela estava na melhor fase espiritual de sua vida ela estava na melhor fase que uma mulher pode ter de intimidade de comunhão para com Deus porque Deus sabe trabalhar se eu tivesse tido a minha vida ceifada naqueles dias eu não estaria aqui hoje pregando a palavra ganhando almas para o reino de Deus eu estaria no inferno neste momento mas Deus nunca perde irmão é por isso que as vezes nós não entendemos nós olhamos e dizemos Senhor eu não entendo o teu propósito eu não entendo o teu objetivo eu não entendo o teu querer porque tantas pessoas perversas neste mundo e o Senhor não permite que são ceifadas e pessoas boas pessoas honestas que servem a Deus que tem uma vida de retidão o Senhor colhe é porque em tudo Deus tem um propósito tudo tem o seu tempo determinado há tempo de chorar mas há tempo de sorrir Josué capítulo 21 versículo 45 diz de todas as boas promessas do Senhor a nação de Israel nenhuma delas falhou todas se cumpriram eu tinha uma promessa sobre a minha vida mas o diabo não estava satisfeito com isso ele não estava feliz com isso quando eu vi o corpo da minha irmã dentro daquele caixão a minha vontade era tirar ela dali e entrar dentro porque não era ela pra estar era eu que era pra estar ali foi por isso irmão que Deus certa feita olhou pra terra e viu um povo pecador imperfeito que não merecia misericórdia que não merecia o perdão de Deus mas ele enviou o seu único filho o seu filho unigênito para morrer por mim e por você pecadores para que eu e você tivesse o direito a vida eterna a salvação não é por merecimento a salvação é pela graça é um dom de Deus para a nossa vida o momento mais difícil acompanhar o sepultamento de alguém ainda mais doente tão próximo é quando você vê o caixão descendo é onde cai a ficha e você entende que aquilo é realidade mas enquanto o caixão da minha irmã ia descendo o Espírito Santo ia falando no meu coração fica tranquilo meu filho porque o corpo está descendo a sete palmos mas a alma já está na glória e quando eu vi aquilo eu dizia Deus eu vou sair daqui vou fazer algo diferente Deus eu vou atender o teu chamado eu vou me empenhar eu vou me entregar a ti de corpo alma e espírito e quando foi no primeiro domingo após o sepultamento da minha irmã eu fui para a igreja sentei lá atrás e quando o pastor fez o apelo eu fui o primeiro a levantar as minhas mãos e entregar a minha vida a Cristo Jesus eu e a minha família começamos a servir eu e a minha esposa e Nicole servindo a Deus buscando a Deus até que um dia eu já havia falado com Deus que a minha história seria mudada porque eu era um rapaz que andava do lado de um pastor meu pai de boné abarreta de ciclone de camisa do racionais e meu pai sempre olhava para mim e dizia meu filho quando é que tu vai largar essas calças cagadas ele falava calça cagada porque ficava aquele fundão atrás eu falava rapaz deixa minhas roupas e ao começar a congregar naquela igreja onde eu estava eu não queria ficar parado eu comecei a servir eu comecei a trabalhar já desde o início eu comecei a me empenhar a me dedicar porque eu entendia que se antes eu trabalhava para o diabo agora eu tinha que trabalhar para o Senhor e quando foi um dia já depois de um bom tempo pastor divino rabelo chegou para o meu pai e disse pastor José Renato eu vejo que o Joab está desempenhando assim de uma forma maravilhosa e eu quero indicá-lo a ser separado ao diaconato meu pai disse pode separar eu garanto o garoto é um homem de Deus está firmado em Cristo e depois daqueles dias eu já comecei portaria servi e lá era assim os obreiros de presbítero a pastor sentava assim nessa parte de cá na lateral sentava os auxiliares e os diáconos eu estava sentado lá e um dia veio um pregador pregar e quando ele pegou o microfone para pregar eu levantei de lá e coloquei água no copo e fui lá e coloquei o copo do lado dele e disse meu pastor a água está aqui naquele momento que eu coloquei a água vem cá pastor Leandro quando eu coloquei a água para ele coloca água tipifica eu você tipifica eu aqui é o pastor vem coloquei a água para ele ele fez assim comigo irmãos ó Mateus 10 42 ok pode voltar quando eu escutei aquilo é isso quando eu escutei aquilo eu voltei sentei mas eu fiquei tão assustado que nunca ninguém tinha me dito aquilo ainda mais daquela forma que eu fiquei pensando será se esse caba está querendo dizer que eu fiz alguma coisa errada Mateus 10 42 e o medo de abrir a bíblia e ele ver que eu estou lá olhando era ele pregando e olhando para ele esperando uma oportunidade que ele se virasse para o pastor Francisco para me olhar rapidinho e fiquei curioso quando terminou o culto aí eu peguei a bíblia e abri e fui ler o que dizia aí estava escrito assim e qualquer que tiver dados só que seja um copo de água fria a um destes pequenos em nome de discípulo em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão pegou quando eu vi aquilo ali eu disse opa a partir de hoje todos galardão é meu então quando o pastor falava irmãos vamos ficar de pé eu já estava lá com o copo de água do pregador e eu já estava lá quer água quer água quer água quer água quer água pastor quer água alguém quer água quando o pregador estava acabando a água eu já estava lá reabastecendo porque eu entendi que se antes eu trabalhava para o diabo agora eu tinha que muito mais me empenhar a trabalhar para o você aí eu comecei a ter um desejo dentro de mim eu queria ser cheio do Espírito Santo porque ainda não tinha recebido os mistérios do Espírito Santo e um dia foi um pregador pregar lá tocha o caba é tocha pastor Alexander diz que Alexander toda vez que ele pregava lá era um avivamento na igreja era um poder uma glória e naquele dia a unção de Deus caiu na igreja foi depois foi no dia que eu fui batizado pelo Espírito Santo aí ele falou assim quem quer ser batizado pelo Espírito Santo vem na frente eu já fui correndo e aí os outros chegou ficou todo mundo perto e ele disse fecha os olhos e vai dizendo essa é das antigas né hoje em dia não fazem mais isso né mas antigamente era assim vem pra frente fecha os olhos e diga e diga glória e os pastos eram exigentes não era só tu dizer glória glória não dizia glória 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 acelera glória glória acelera rapaz vai glória glória quando chegava aqui na Rubim barriga aí o fogo pegava era assim se fosse devagarzinho não funcionava tinha que ser tinha que ser acelerando até pegar fogo tá entendendo e eu comecei glória 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 quando mais glória eu dava começou a pegar um fogo nos meus pés e foi subindo foi subindo glória 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 quando eu pensei que não ele foi lá embaixo me pegou pelo braço e me levou lá pra cima e eu tava lá em cima eu pulando e ele glória 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 e eu pulando irmão eu dei uma sapateada violenta lá em cima e eu peguei eu caí e bati minha costela num retorno desse aqui eu caí assim que foi isso aqui pegou no retorno que na hora eu senti assim três costelas e pra dentro o jeito que eu caí eu fiquei porque quem pensa irmão quem pensa que quem tá no mistério fica inconsciente tá enganado o Espírito Santo você tá consciente de tudo você pode rodar a igreja todinha com o olho fechado mas você sabe o que está acontecendo você sabe que o poder de Deus tá te envolvendo tá te movimentando pra lá e pra cá quem não vê nada se diz eu não vi eu tava tão cheio do poder que eu não vi nada tá mentindo é demônio porque demônio é que deixa inconsciente você fica consciente sim e quando pá e eu caí eu senti assim as costelas aí pra dentro eu fiquei tão quietinho e eu tinha medo de se mexer que ficou e esquentou na hora assim e eu disse meu Deus do céu primeira vez no manto já quebro três costelas até que naquele momento um obreiro tentou me levantar foi pra mexer comigo ele disse não mexa nele deixa ele aí e eu ô maravilha pelo menos alguém pra me socorrer ele falou eu vou orar e o Espírito Santo vai colocar tudo no lugar da onde foi tirado e quando ele terminou no meio daquela oração eu senti irmão com os olhos fechados uma luz se aproximando de mim e uma mão me pegou assim por baixo a mão entrou dentro de mim e fez assim eu senti assim os ossos voltando pro lugar quando eu levantei que eu passei a mão já tava zerado aleluia aleluia só que naquele dia eu entrei no manto eu roubei eu senti o poder mas eu ainda não tinha falado em línguas aí eu falei agora eu quero porque a presença de Deus é assim se você começou a buscar você começou a receber quanto mais você recebe quanto mais você sente mais você quer só que pra você sentir você tem que matar a carne e tem que fortalecer ô não pensa em você que vai senhor eu quero ser cheio do poder nesse culto aí você pega e come três hambúrguer e vem pro culto irmão você tem que matar a carne é jejum é oração é entregar a Cristo é se ofertar a Ele é mortificar a carne pra fortalecer ô Espírito aí eu peguei e cheguei pro pastor e disse pastor eu quero entrar num propósito de oração na igreja e eu queria que eu me autorizasse eu ficar com a chave da igreja eu pegar a chave aí e ficar comigo e de manhã eu abri quando a gente sair entregar pro pro irmão que mora no fundo da igreja pro pastor que mora no fundo da igreja ele se autorizou aí eu procurei alguém pra somar comigo e coisa boa é novo convertido aí somei com outro novo convertido de nome Marcos vizinho meu vamos entrar no propósito Marcos ele disse tamo junto quantos dias eu pensei cinco é pouco dez é pouco quinze é pouco vinte é pouco vinte e cinco é pouco vamos de trinta dias pra começar ele disse vamos de trinta dias e como é que vai ser nós vamos orar nós vamos orar de cinco da manhã até sete horas sete e meia tinha que estar no serviço mexendo concreto carregando tijolo cimento nas costas então bora só que nós vamos no jejum e como é que vai ser o jejum o jejum vai ser de cinco da manhã até duas horas da tarde duas horas a gente entrega o jejum e almoça e continua trabalhando aí Marcos ficou meio assim mas rapaz não vai dar conta de trabalhar no pesado e tal rapaz vamos ver o mistério não tem que fortalecer o espírito mesmo que a carne esteja fraca o espírito garante a responsabilidade tá entendendo o peso da carga do trabalho e a gente começou cinco horas da manhã só nós dois e o espírito santo lá na igreja irmão olha aqui pra mim nos primeiros dias nos primeiros dias quem tá me ouvindo diga amém nos primeiros dias a gente ajoelhava pra orar com cinco minutos de oração você sentia aquele arrupio mas não era o espírito santo não viu eram os demônios em volta da gente um dia eu fui abrir o olho pra olhar quando eu olhei eu vi aquele demônio terrível aí que eu fiquei crente irmão aí que eu comecei a orar e aí eu comecei a repreender aí que o cabo aí você fica mais crente ainda aí depois daquele dia eu falei quer saber de uma coisa eu não oro marco o olho fechado ou com o olho aberto só com o olho fechado porque mesmo que eles vienam não tô nem aí e foi indo um, dois, três, quatro, cinco dez, quinze, vinte vinte e cinco porque daquele dia que eu senti o poder depois passou eu não senti mais e eu queria sentir a presença e a minha a minha oração não era outras espírito santo me enche espírito santo eu quero ser cheio aí eu comecei a ler o livro do Benihim a experiência que ele teve com o espírito santo eu falei eu quero ter essa experiência pra mim aí eu comecei a ler o livro da Rebeca Brown em batalha espiritual eu falei senhor eu quero guerrear desse mesmo jeito eu quero receber esses mistérios aqui tudo e fomos buscando quando chegou no dia do fechamento do propósito quem tá me ouvindo diga amém amém a gente sentou assim de lado sentadinho lá quietinho o culto tava acontecendo e eu comecei a sentir um frio um frio que não tinha frio porque tava calor e eu comecei rapaz mas que frio uuuh rapaz que frio e eu perguntei pro ele tá com frio ele disse misericórdia moça eu tô morrendo de calor tá com frio eu disse rapaz que calor terrível e eu disse rapaz tá errado o negócio não tá certo eu botava a mão assim tava pegando fogo e eu lá me tremendo todinho eu me segurando eu me segurando eu me segurando e aquele negócio todo até que chegou num ponto que os obreiros viram que eu tava parecia que eu tava passando mal me pegaram levaram lá pra fora levaram lá pra trás pra parte de trás da igreja me sentaram lá e eu fiquei lá com aquele frio todo e não passava e coisa e tal peguei e fui pra casa não então vai pra casa ele deve estar passando mal tomar o remédio fui pra casa beleza cheguei em casa foi passando foi passando passou no outro culto tô sentado lá e começou o frio de novo e foi apertando e foi apertando e foi ficando descontrolado aí a minha irmã viu de longe a Mércia ficou preocupada falou não vamos levar ele no hospital porque com certeza tá passando mal não é certo aí pegaram me levaram lá pra trás novamente me sentaram lá no banquinho fiquei sentadinho lá no banquinho e o frio aumentando e eu comecei a se tremer e tremi os pés e tremi as pernas e tremi as mãos eu me tremero todinho aí eles olhou e o sobre ele falou o negócio tá feio vamos levar ele pro hospital quando eles iam me levantar pra levar pro hospital o pastor que morava no fundo da casa foi lá atrás e disse o que que tá acontecendo tá passando mal tá se tremer todo dia não para de se tremer vamos ter que levar ele no hospital ele disse larga ele não leve ele pro hospital eu sei que mistério é esse eu sei o que que está acontecendo com ele ele disse o que rapaz o que tá acontecendo rapaz isso aqui todo dia cinco horas da manhã eu só escuto os gritos dentro da igreja orando em jejum em oração isso não é enfermidade isso é o poder do Espírito Santo quando ele fechou a boca eu dei um pulo e comecei a falar em mistério em línguas estranhas e a adorar o Deus da Bíblia aí não queria parar mais de falar em mistério é bom demais falar em mistério outra coisa boa é falar em mistério e aí terminou e eu fui pra casa falando em mistério no meio da rua e eu cheguei em casa falando em mistério e eu troquei de roupa falando em mistério e eu deitei na cama falando em mistério e a glória foi me envolvendo aí deitamos pra dormir uma coberta eu disse amor põe duas ela botou duas eu disse amor pode ser três ela botou três eu disse peraí que não tá resolvendo vestir umas quatro brusas uma por cima da outra já tava lá quatro cobertas e eu tremendo e o frio não passava e o frio não passava e aí mesmo assim me levaram pro hospital porque não tinha explicação era o poder mas o negócio não passava o frio eu tava me tremendo todo e me levaram lá pro hospital do Gama chegamos no hospital do Gama de madrugada o médico tava num momento de descanso e aí eu entrei foi rapidinho fizeram a ficha lá e eu cheguei lá o doutor tava com aquela cara deste tamanho porque a gente acordou ele e aí eu sentei e ele olhou pra mim sentei de frente pra ele ele olhou pra mim e disse o que que tu tá sentindo e eu disse frio que mais? tremedeira aonde? nas pernas nos braços nas mãos no corpo que mais? tô pegando fogo da cabeça até embaixo que mais? rapaz aí o frio não passa é uma coisa assim tem quanto tempo isso? disse tem dois dias quase que eu falei pra ele desde o dia que fechou o propósito então tá bom vamos fazer o seguinte você vai fazer exame de urina de fezes de não sei o que de não sei o que de não sei o que você vai nesse corredor vai ali tira o sangue colhe urina colhe não sei o que faz não sei o que e vai pro lado e eu peguei o papel e fui vou pra um lado vou pro outro e urina e sangue e não sei o que fiz o exame tudinho quase duas horas esperando o resultado até que depois o vigilante foi lá me chamou e disse Joab você quer Joab assim sai o resultado tá aqui os resultados e tal você pode pode voltar lá na sala do doutor vou chamá-lo fui lá entrei pra sala do doutor sentei lá doutor olhou pra mim pegou os exames na mão olhou os exames é rapaz seu caso é sério e eu tô pensando misericórdia deve estar com uma doença imortal o mortal é rapaz vamos ter que é doença mortal né vamos ter que interná-lo e eu pensei misericórdia logo agora que eu tô cheio de manto tô doido pra aproveitar os mistérios pra dar umas sapateada pra falar línguas estranhas pra ir pro culto pra ir pro monte pra ir pra vigília o cabo quer me trancar aqui dentro pois é rapaz mas fazer o que né falei doutor mas o que que eu tenho ele disse rapaz segundo os exames aqui segundo os exames você não tem nada mas eu vou ficar internado por que você não tem nada vai ficar em observação pra gente ver tá se tremendo agora eu disse não agora eu não tô não tá sentindo frio agora eu não tô não tá quente tô frio e gelado é rapaz mas mesmo assim nós vamos ficar vamos ter que te internar você pega essa guia aqui vá nesse corredor no final do corredor você pega a esquerda e aí a doutora que tá lá a enfermeira que tá lá vai fazer os procedimentos você vai ficar internado essa semana pra gente tá te observando eu disse ok doutor me dê o papel quando eu peguei o papel que eu saí da sala eu falei espírito santo me perdoe papai mas um caba fugitivo hoje sou eu cheguei lá o vigilante que foi eu vou ali fora já já eu volto eu disse é tá com a guia aí tô com a guia aqui fica com a guia aí eu vou ali já volto então tá bom demore não viu tá esperando eu até hoje lá fui pra casa porque eu entendi que aquilo era a presença de Deus aí os tempos foram se passando quem tá me ouvindo diga amém pra gente finalizar aí eu comecei a pregar a palavra Deus começou a me usar eu comecei a fazer a obra de Deus comecei a ganhar almas pra Cristo aí eu acho que o diabo olhou e pensou consigo mesmo eu fiz de tudo pra matar esse camarada não consegui matar ele eu fiz de tudo pra parar ele não consegui parar ele mas agora eu pego ele aí a gente tinha de costume eu já vou concluir irmão 15 minutinhos a gente tinha de costume eu e meu pai ir pra fazenda do pastor Floresvaldo pra pescar lá no Vale das Andorinhas e naquele dia era um dia de domingo eu falei rapaz os domingo hoje domingo abençoado meu pai falou vamos pra fazenda pescar eu disse bora vamos junto entramos no meu carro a gente no caminho ligamos pro pastor e ele disse olha eu tô na feira trabalhando na feira vou chegar em torno de umas duas horas da tarde mas minha esposa tá lá o caseiro tá lá vocês chegam lá e avisam pra ela preparar o almoço que quando eu chegar eu levo o que tá faltando e aí vocês nesse momento descem pra lagoa pra pescar é o horário que eu vou chegar na hora do almoço a gente se encontra e almoça junto ok chegamos lá na fazenda a irmã nos recebeu muito bem e tal entregamos levamos pão pra ela e tal e falamos o que o pastor falou e aí a gente vamos pra lagoa e a gente volta duas horas pra almoçar junto ok a gente foi pra pescar pescamos pescamos pegamos com a arnada quando deu mais ou menos uma hora da tarde a fome bateu e aí meu pai falou vamos subir pra casa esperar o pastor lá na casa dele eu disse então bora entrei no cadetão mas meu pai a gente foi quando a gente tá se aproximando da casa aí meu pai desceu olha pra cá quem tá me ouvindo diga amém aí meu pai desceu do carro aí viu um óculos escuro meu que tava assim no painel pegou o óculos escuro e colocou ficou todo punk com o óculos escuro quando ele desceu do carro que abriu a porteira que eu fui passando aí já veio o camarada com a espingarda de frente a mim desce pano amarrado na cabeça o outro já veio armado também eu ia olhando no retrovisor pra tentar avisar meu pai meu pai de óculos escuro distraído todo todo o negócio apertou eu tentando avisar aí o cara bora desce do carro meu pai fechando a porteira lá quando meu pai se virou bora perdeu perdeu o culo agora os dois depois desce do carro aí eu desci do carro a gente desceu bora lá pra dentro da casa quando a gente entrou pra dentro da casa a direção da porta da cozinha da porta da cozinha eu já pude ver a esposa do pastor Floresvaldo sentado na cadeira amarrada chorando e orando aí eu pensei rapaz não vai prestar estão mexendo com os servos de Deus meu pai falou sou pastor rapaz cala a boca não perguntei bora pra dentro aí levaram a gente pro quarto no outro quarto assim já tava o caseiro senhorzinho já de idade todo amarrado no chão já tinha levado uma coça uma peia e já tava lá vomitando sangue e ele mandou a gente entrar pro quarto disse deita os dois no chão aí eu fui missionária Terezinha deitei assim eu sentei e deitei pra cima ele falou rapaz tu não tá entendendo que quem manda aqui somos nós e vocês obedecem bora rapaz deita vira 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 pro chão aí eu virei pro chão meu pai do meu lado nós dois lá deitados eles pegou eles pegou eles pegam os fios de energia e amarrou colocou assim umas três dobras de fio e amarrou enquanto eles iam amarrando eles davam cotovelhada joelhada cotovelhada e foi batendo na gente amarrando e batendo amarrando e batendo quando terminou de amarrar a gente eles começaram a revirar a casa e tava querendo arma e procurando arma e procurando dinheiro e um deles começou a bater mais ainda no caseiro perguntando pro caseiro bora 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 você vai morrer se você não falar no tal dinheiro você vai morrer você vai morrer você vai morrer o coitado apanhou que eu pensei que ele não ia escapar aí eles voltaram pro quarto e meu pai começou a pregar pra eles e quando meu pai de lá começava a falar meu filho Jesus lhe ama viu não faça isso e ele cala a boca e eu olhava pro meu pai meio assustado assim meio que falava assim pai e fica caladinho aí meu pai meu filho o senhor ama vocês jovens e aí irmão foi aumentando a ira deles eles foram ficando mais furiosos até que chegou um determinado momento que um deles foi olhar na porta e olhou pra nós e olhou pro outro e disse assim essa semana nós já matamos uns três de tiro não foi? aí o outro disse foi vamos matar de faca hoje? ele disse então vamos aí ele foi olhar na cozinha pegou uma pedra e uma faca de açougueiro deste tamanho e com nós lá e ele ficou olhando e amolando a faca amolando a faca e eu falando com Deus eu falei senhor a tua palavra diz que o senhor disse abrão abençoarei os que te abençoarem mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem aquele que tocar no servo do senhor está tocando em Deus então anota aí senhor já bateram já bateram na gente agora está dizendo que vai matar gente de faca anota aí senhor e eu lá quietinho morrendo de medo mas estava orando e o cabo amolando a faca aí meu pai começou Jesus envia os teus anjos aí ele olhou e falou assim o magrelim quem vai sangrar é eu aí ele veio de perto amolando a faca e disse assim eu vou arrancar a cabeça dele fora eu quero degolar arrancar fora aí o outro disse o gordinho pode deixar comigo quem é o gordinho? meu pai deixa que eu vou degolar esse aí irmãos era domingo e na terça-feira tinha costume de sair o jornalzinho do Silvio Linhares que era o conhecido jornalzinho do sangue quem lembra? aí ele falou assim pra nós hoje é domingo não tem polícia rurícula não tem ronda aqui nas chacras você está amarrado a gente vai arrancar a cabeça de vocês dois e quando for terça-feira vocês vão sair lá no jornalzinho do Silvio Linhares sem a cabeça aí eu falei senhor anota aí ele disse que não tem ronda rurícula hoje mas o senhor está presente anota aí senhor ele disse que nós vamos sair no jornalzinho sem a cabeça mas aquilo que desejo pro próximo é o que vão colher e se eles estão desejando isso pra nós quem vai colher isso são eles anota aí senhor aí meu pai começou senhor envia os teus anjos senhor envia os teus anjos senhor envia os teus anjos senhor envia os... irmão eu fui sentindo aquela presença gloriosa chegando aquela gloriosa poderosa se aproximando só que o camarada ele veio assim pisou na cabeça do meu pai a ponto dele desmaiar e começou a sangrar assim pela lateral no ouvido e eu pensei meu pai morreu acabou quando eles se retiraram do quarto quando meu pai voltou em si eu deitado assim de frente pra ele eu pensei logo vou logo me despedir eu disse papai o senhor está bem eu disse te amo viu pai aí você tem que aproveitar você não sabe se vai ter outra oportunidade eu disse pai eu te amo viu ele disse eu também aí os bandidos pegaram e vieram e falaram assim ó nós vamos ali levar as coisas e nós vamos voltar se vocês tentar se mexer a gente volta e mata vocês dois ok colocaram todas as coisas no carro deram partida quando o carro saiu aí meu pai começou de novo senhor envia os teus anjos senhor envia os teus anjos eu senti quando aquela comitiva angelical foi se aproximando quando a presença do grande onipotente Deus foi se aproximando eu nunca vi o que é o finito aos meus olhos naquele dia o que é bispo meu pai quebrou aqueles fios das mãos como se estivesse quebrando linhas de costura quando ele quebrou os fios da mão ele desamarrou os pés foi lá desamarrou a irmã me desamarrou e foi nós quatro pra onde? carreira pra dentro da mata carreira pra dentro da mata e a irmã foi ficando pra trás meu pai e a irmã e eu volto e pego a irmã meu irmão e ela devagarzinho irmã corre vamos morrer corre conclusão conclusão vou concluir a gente corremos até uma fazenda vizinha quando chegamos na fazenda vizinha fomos recebidos muito bem recebidos com duas doze de repetição na nossa cara meu pai e o bandido é nós não rapaz nós estamos fugindo os bandidos e tal e tal e o cabra foi olhando reconheceu a irmã as viaturas chegaram depois bem depois o que que aconteceu eu fui lá no meu carro levaram o som levaram a bateria mas o carro ficou para a glória de Deus que dia era esse? quem lembra? que dia era esse? domingo ok segunda-feira terça-feira de manhã fui trabalhar quando eu chego no serviço o porteiro que ficava na entrada do depósito ficava com o radinho ligado quem está me ouvindo diga amém aí quando eu passei que eu passei o crachá que eu passei para entrar eu escutei assim no jornalzinho nesta tarde de segunda-feira era terça mas já na segunda está entendendo? nessa tarde de segunda-feira foi encontrado no setor de chácaras do pedregal um indivíduo que estava cometendo vários assaltos em chácaras e ele foi encontrado sem a cabeça degolado quando eu escutei aquilo eu parei e pensei não pode ser porque irmão eu não desejei o mal para eles mas ai daquele que mexe com o servo de Deus quando eu trabalho eu trabalho o dia todo quando eu saí do serviço para onde eu fui para a banca de revista cheguei lá eu disse tem um jornalzinho do sangue acaba disse tem comprei o jornalzinho na primeira folha do jornalzinho quem estava lá quem estava lá o bandido com a mesma bermuda com a mesma camisa com a mesma cabeça só que fora do corpo o Espírito Santo falou comigo isto é para te mostrar que todas as promessas que eu te fiz nenhuma delas perderam a validade porque quando eu disse que eu te usaria para pregar a minha palavra pastorear o meu rebanho eu te garantir que você só é arrancado desta terra no dia que eu te chamar Ezequiel 36, 26 diz darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês e tirarei de vós o coração de pedra e em troca darei um coração de carne foi o que aconteceu comigo Deus tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne Apocalipse capítulo 21 versículo 4 e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte e não haverá mais pranto e não haverá clamor e não haverá dor porque já as primeiras coisas são passadas ou seja se o Deus da Bíblia colheu a minha irmã para poupar a minha vida não é sinal de que nós perdemos porque vai chegar um dia que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima não vai ter morte não vai ter pranto não vai ter dor vai ser só alegria e nós vamos nos encontrar lá na glória com eles é lindo que nós vamos ver Abão nós vamos ver Jacó nós vamos ver Isaías nós vamos ver Noé perto frente a frente nós vamos ver Paulo nós vamos ver João nós vamos ver Estevão nós vamos ver os grandes homens de Deus segundo a Bíblia mas mais profunda ainda nós vamos ver o Senhor face a face e além de ver o Senhor face a face eu vou ver minha irmã frente a frente pastor Leandro vai ver a irmã Nilva e o irmão Juracir frente a frente quem perdeu antes querido e partiu para a glória nós vamos estar juntos lá na glória se coloque de pé eu quero concluir dizendo para vocês servir a Deus não é fácil é um desafio os maiores levantes as maiores perseguições as maiores afrontas as maiores decepções eu vivenciei a partir do dia que eu iniciei o meu chamado porque servir a Deus é um convite para a guerra e não é uma guerra para adquirir uns bens materiais mas é uma guerra travada pela nossa própria alma não foi fácil chegar até aqui tem momentos que a gente pensa em parar que a gente pensa em desistir mas nós não podemos desistir nós não podemos recuar nós não podemos parar agora permite-me por quê mais forte diga por quê bispo olha pra cá porque eu sou coluna diga pra quem tá perto de você você é coluna diga assim pra ele você não pode parar olha aqui pra mim quem pensa que parar é simples tá enganado tá enganado se o pai para os filhos também acabam parando se o esposo para a esposa acaba parando porque em certo momento vai cansar a gente estamos dentro de um templo que tem colunas quem tá vendo as colunas aí a gente pode tirar essa coluna aqui eu acho que pode pode não lá em fortaleza eu vi os camaradas somente quebrando uma parte da coluna o que que aconteceu o prédio desceu porque uma coluna faz toda a diferença pare pra pensar que tem pessoas que dependem que precisa de você não é porque são crentes de você não é porque se espelham se escoram no homem é porque você e eu nós somos canal de Deus nessa terra tem pessoas que só estão aqui só estão servindo porque Deus usou você para trazê-las é um incentivando e motivando o outro é colunas ô bispo mas tem pessoas na minha família que ainda estão no mundo e eu como coluna estou aqui buscando e eles ainda não vieram calma assim como Deus fez na minha vida assim como o Senhor me escolheu o Senhor vai fazer algo extraordinário lá para a glória do seu santo nome não desista 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 fecha os teus olhos não desista não desista não desista fecha os olhos e comece a adorar onde você estiver não desista 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 aonde você estiver, escute isso não desista, você que está em casa, não desista você que está aqui no templo, não desista você que está no trabalho agora vendo esta mensagem, Deus manda te dizer não desista você que está indo, voltando para a faculdade não desista, ei você que está vindo para a festa Deus está te dizendo não desista você não pode parar, você não pode desistir, porque que o Senhor está dizendo não desista tanto, porque todos os dias, diariamente, constantemente o diabo, a antiga serpente chega no meu, no teu ouvido e fica dizendo desista, 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 desista desista, 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 desista mas o Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer não desista, você não pode parar comece a adorar a Ele aí, feche os teus olhos aonde você estiver, comece a adorá-lo aí a má glória de Deus aqui neste lugar se te der vontade de falar em línguas estranhas fale mistério com teu Deus se te der vontade de chorar, chora na presença do onipotente Deus se te der vontade de correr, pular, soltar corra, pula, salta, roda você pode adorá-lo nesta a namico e que se te der vontade a namico e que se te der vontade ao mover de Deus aqui nesta noite o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer eu fiz um plano, um projeto na vida do bispo eu salvei ele e quero te dizer nesta noite tem um plano na tua história tem um plano na vida do teu esposo tem um plano na vida da tua esposa tem um projeto na vida dos teus filhos você não pode parar começa a receber a presença de Deus começa a sentir a glória de Deus nesta noite vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo começa a encher começa a renovar começa a batizar começa a libertar com teu poder com teu sangue recebe a glória dele eu vou deixar você adorar não se conforme com a fraqueza não se conforme com o fracasso não se conforme com a tristeza não, não, não o Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer Ele é contigo Ele está contigo Ele te sustenta Ele te carrega Ele te leva Ele te traz Ele te livra Ele te protege Ele está com você então recebe a glória Ele te traz Olha aqui para mim Eu vou terminar Eu vou terminar Tem pessoas que olham para você No dia que você está mais fraco No dia que você está Está mais acabado devido às guerras Devido às batalhas Naquele dia que você diz assim Eu não aguento mais Eu vou parar, eu vou desistir É neste dia O que é isso? É neste dia Que alguém olha para você Ele diz assim Ele é um campeão Ela é uma mulher de Deus Ele é um homem de Deus Se ele não desistir Eu também não vou desistir O que a palavra diz Quando nós pensamos que estamos fracos É aí que nós estamos Fortes Para finalizar, repita assim comigo Eu tomo posse Das promessas De Deus Sobre a minha vida Diga nada E nem ninguém Pode Nos separar Do amor de Deus Que há em Cristo Jesus Aplaude O que a minha vida